Olá pessoal, tudo bem? Hoje é segunda-feira 28 de setembro de 2020 e começa agora mais um informativo coronavírus ao vivo aqui pela TV Câmara São José do Rio Preto. Lembrando que você pode e deve participar aqui com a gente enviando sua sugestão, sua crítica, sua opinião para o nosso WhatsApp, anote aí, é o 991637905. Temos também o telefone fixo aqui da TV Câmara Rio Preto, 32147766. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais da Câmara Municipal. Estamos lá no Facebook, no YouTube, entre lá, curta a nossa página, dê o seu joinha, toque o sininho que você vai ser notificado sempre que um novo programa estiver no ar. Lembrando que nós estamos ao vivo também pelo streaming da TV Câmara no nosso site, que é o rio preto.sp.leg.br. E no nosso site, além de acompanhar nossa programação em tempo real, 24 horas por dia, você fica por dentro de todos os projetos em tramitação aqui no Legislativo. Bom, vamos aí às atualizações dos casos de coronavírus em Rio Preto, feitas agora há pouco por meio de nota pela Secretaria de Saúde de Rio Preto. Então, até hoje, segunda-feira, 28 de setembro, foram confirmados 21.934 casos positivos, né? Foram 70 casos desde ontem e, até o momento, 600 mortes. Chegamos aí à marca de 600 mortes em Rio Preto, lamentavelmente, seis nas últimas 24 horas. Inclusive, um registro aqui, perdemos ontem um grande amigo, o Canada, contabilista aí. Infelizmente, ele teve complicações cardíacas em decorrência da Covid, estava internado. Então, em nome dele, nossos sentimentos a todas as famílias que perderam entes queridos aí para esse vírus. E em todo o planeta, já são mais de 33 milhões de pessoas infectadas, com quase um milhão de mortes, né? A gente deve atingir essa marca. Nas próximas horas, são 998.696 mortes. Estados Unidos segue liderando esse ranking indesejado. São 7.139.000 pessoas contaminadas e também Estados Unidos lideram o número de mortes. São 204.597 vítimas. Aqui no Brasil, nós temos, olha só, 4.732.000 pessoas infectadas, com, infelizmente, também 141.776 mortes. Está aí, então, torcendo mais do que nunca pela vacina, né? A expectativa é que até o final do ano inicie, pelo menos em algum grau, a vacinação da população. Bom, mudando de assunto, a previsão do tempo prevê calores aí estratosféricos para os próximos dias, né? Temperaturas, nesse momento aí, 40 graus aqui no centro de Rio Preto e a umidade do ar baixíssima. Vamos conferir aí o que diz o professor Zé Mário de Andrade sobre o tempo nos próximos dias. As altas temperaturas que estão sendo verificadas nos últimos dias, com temperaturas máximas de 38, 39 graus, associadas à intensa luminosidade e à ausência de nuvens no Sol, criam uma condição na atmosfera favorável às altas concentrações de ozônio. O ozônio é um gás azul, ele não é emitido pelos escapamentos dos automóveis, pelas chaminés das indústrias e também pelas queimadas. O ozônio é gerado no início da primavera, principalmente entre 15 e 18 horas, quando as concentrações podem atingir os níveis recomendados pela Organização Mundial da Saúde. O ozônio é um gás oxidante, ele causa irritação nos olhos, no nariz e também provoca constrição respiratória. As pessoas poderão sentir estressadas, poderão sentir prostração entre 15 e 18 horas. Uma vez também que estão ocorrendo baixa umidade relativa do ar e ausência de chuvas, não há uma expectativa de que essas concentrações de ozônio se reduzam nos próximos dias. Tá, então, gente, e a previsão, pelo menos até quinta, sexta-feira aí, esse calorão senegalês aí, os olhos ficam até, tá até meio seco ardendo, né? Por isso, a recomendação da Defesa Civil, acabei de receber a mensagem aqui no SMS, beber muita água e de maneira nenhuma jogar bituca pelo vidro do carro ali para evitar qualquer possibilidade de queimada, né? Estamos sofrendo muito com queimada. Quem não está vendo fuligem caindo aí no quintal? E em meio a tanta notícia ruim envolvendo o meio ambiente, principalmente como as queimadas, uma boa notícia vem lá do bosque municipal, que é o nascimento de dois lobinhos guará. O bosque de Rio Preto ganha novas moradoras. São duas fêmeas de lobo guará. Elas nasceram do cruzamento natural entre o casal de lobos Vitória e Pluto, moradores do zoológico. As lobinhas nasceram saudáveis e estão crescendo rápido. O lobo guará, que estampa as notas de 200 reais, é encontrado na América do Sul. É um animal que espalha sementes na natureza, importante para o equilíbrio do meio ambiente. Tá aí então, que bacana essa notícia que os lobinhos se cresçam com saúde e se reproduzam cada vez mais e num momento que a gente vê aí o Pantanal ardendo em chamas, né? Vários animais ali morrendo queimados, arara, cobras, jacarés e onças pintadas, né? Atingiu até uma reserva de onça, né? Infelizmente, esse é o cenário atual, com esse calor, tempo muito seco, é impossível controlar as queimadas. Só para registrar, a gente teve há pouco aqui na Câmara Municipal das audiências públicas para a prestação de contas do segundo quadrimestre de 2020 pela Secretaria da Fazenda e também a apresentação da lei orçamentária anual para 2021, no valor de 2 bilhões de reais, o mesmo valor desse ano, não tivemos aí crescimento, porque segundo o secretário de saúde, não, desculpa, da Fazenda, o Ângelo Bevilacqua, este ano foi de muitas dificuldades em decorrência da pandemia, né? Tivemos uma queda da atividade econômica muito acentuada, mas o secretário foi otimista para 2021, diz que teremos crescimento e que a economia vai se recuperar, assim esperamos. Se você quiser rever os detalhes desta audiência, ela será reprisada logo mais às 7 horas da noite e depois aí ao longo da nossa programação. E falando de Câmara Municipal, nesta terça-feira, a gente vai ter a 33ª sessão ordinária de 2020 e a gente tem as informações aí, os detalhes da pauta com a jornalista Jaqueline Casanova. Vamos lá! Olá, a Câmara Municipal de São José do Rio Preto realiza nesta terça-feira, dia 29 de setembro, a partir das 5 horas da tarde, a 33ª sessão ordinária deste ano. A ordem do dia traz sete projetos. Em regime de urgência, quando são votados a legalidade e o mérito numa mesma sessão, tem projeto do Executivo para incluir o município de Rio Preto na trilha de peregrinação turística cultural conhecida como Caminho da Fé. Dois projetos de lei complementar serão votados quanto ao mérito de autoria do vereador Fábio Marcondes para conceder 10% de desconto no IPTU aos imóveis que possuam instalado o sistema de vídeo monitoramento, com o objetivo de aumentar a segurança em ação denominada da cidade vigiada. Outro projeto é do vereador Jean-Charles Serbeto para alterar a legislação da Guarda Civil Municipal e amparar os guardas civis envolvidos em acidentes em serviço ou em razão deles. Ainda de Serbeto, os vereadores analisam o projeto para uso de equipamento digital em substituição aos cartazes educativos nos estabelecimentos comerciais. Do vereador Renato Pupo, tem proposta para que os editais de licitação de obras ou serviços de recapeamento asfáltico conste o serviço de fresagem. O vereador Zé da Academia apresentou proposta para incluir no calendário oficial do município o passeio dos 100 quilômetros dos véios, que será realizado no primeiro domingo do mês de setembro. E finalizando a ordem do dia, tem um projeto em primeira discussão do vereador Francisco Ruel Jr. para declarar de utilidade pública o Instituto As Valquírias. A 33ª sessão ordinária, então, acontece nesta terça-feira, dia 29 de setembro, a partir das 5 horas da tarde, aqui na Câmara Municipal. A sessão é transmitida ao vivo pela TV Câmara e pelo site da Câmara, riopreto.sp.leg.br. Jaqueline Casanova para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Tá, então, gente, os detalhes da sessão desta terça-feira. Lembrando que ainda em decorrência da pandemia, apesar de Rio Preto ter avançado já há duas semanas para a fase amarela, a sessão ainda é remota para evitar qualquer risco de contágio, vereadores, assessores, servidores, funcionários da Câmara. Até sobre isso ficou um alerta, gente. Não é porque abriu o bar aí, o final de semana foi difícil, e bares lotados, muitos bares com fila para entrar, gente aglomerada. Se continuar assim fatalmente, poderemos ter problema aí e agora recuar direto para a fase vermelha. Lembrando que não recua mais para a laranja, né? Então, cautela aí ainda é necessária porque o vírus não sumiu no ar, né? Diminuir os casos, bom, ótimo. Avançamos para a fase amarela, excelente, mas o vírus segue aí e as pessoas continuam se contaminando. Então, evitar aí locais com aglomeração, principalmente, né? Principalmente bares fechados. Vai no bar lá, tranquilo, mas se estiver muito lotado, vai em outro, deixa para outro dia, porque o que eu vi nesse final de semana foi assustador. Vamos lembrar que a gente está ao vivo aqui pela TV Câmara e você pode mandar mensagem aqui para a gente. Vamos lembrar o nosso WhatsApp aí, que é o 991637905. Tem o telefone aqui da TV Câmara também, precisa entrar em contato com a gente. 3214-7766, quiser sugerir alguma reportagem aí, sugerir entrevista, ajuda a gente aí a produzir esse programa. Recebi aqui a mensagem da nossa telespectadora fiel, a dona Fátima, que ela pergunta se tem uma rota de fuga para fugir desse inferno fervendo chamado Rio Preto. Se tiver, manda aí. Infelizmente, não tem, dona Fátima. Vamos torcer para esfriar logo e chover, né? A gente precisa de chuva, principalmente. Bom, gente, a partir de hoje a gente vai começar a abrir mais espaço aí para debater as eleições 2020. Lembrando que a gente está há pouco mais de 45 dias das eleições, agora com as candidaturas já confirmadas. Temos 10 candidatos a prefeito em Rio Preto. Marcos Casale, Felipe Marquezone, Paulo Bassan, Edinho Araújo, Carlos Alexandre, Sely Regina, Marco Rilo, Carlos Arnaldo e a coronel Helena e também o Rogério Vinícius dos Santos. 10 candidatos a prefeito de Rio Preto e, a partir de hoje, a gente começa a entrevistar esses candidatos. Antes, vamos falar um pouquinho do perfil do eleitorado porque as mulheres são maioria entre os eleitores de Rio Preto e a gente tem esses dados aí com a jornalista Mariana Dyer. Vamos conferir. O eleitorado do estado de São Paulo é o maior do país e a maioria dele é composta por mulheres. Os dados são do Tribunal Regional Eleitoral. O estado tem mais de 33 milhões e 500 mil eleitores aptos a participar das eleições municipais de novembro. 52,9% são mulheres. Em São José do Rio Preto, as mulheres também são maioria. O município tem 332 mil 540 eleitores aptos a votar neste ano. As mulheres correspondem a 53,8% desse total. Em relação ao grau de instrução, a maioria dos eleitores em Rio Preto tem isso no médio completo, 28,44%. A faixa etária com mais eleitores em Rio Preto fica entre 35 e 39 anos, com 34.750 eleitores ou 10,45% do total. 547 eleitores entre 16 e 17 anos estão aptos a utilizar o título de eleitor em novembro. São 81.457 eleitores com mais de 60 anos em Rio Preto. E uma curiosidade, 165 deles tem 100 anos ou mais. Os maiores de 60 anos terão horário preferencial das 7 às 10 da manhã. Os demais eleitores poderão votar nesse período, mas de preferência devem ir até o local de votação depois das 10, respeitando essa preferência. Você confere mais informações sobre as eleições de 2020 durante a nossa programação. Mariana Dair, para a TV Câmara. Tá, então, gente, dados curiosos, né? Você viu mais de 100 eleitores aí com mais de 100 anos, só 500 eleitores entre 16 e 17 anos, com dados curiosos. E só para registrar, gente, a gente vê muita gente falando, ah, não vou votar, vou votar nulo, não acredito em política. Se você não vota, você não anula a eleição, você deixa que outro decida por você. Então, é importantíssimo cada voto. Bom, e como eu disse, a partir de hoje a gente vai dedicar boa parte da nossa programação aqui no informativo para as eleições 2020. E a partir de hoje, desta semana, a gente inicia uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Rio Preto. Essas entrevistas terão 40 minutos cada e vão abordar os temas mais relevantes aí para o futuro da nossa cidade de Rio Preto, né? Temos como saúde, educação, economia, mobilidade, desenvolvimento social, lazer, esporte, cultura, etc. E o nosso primeiro entrevistado é o Carlos Alexandre, do PCdoB. O Carlos tem 52 anos, é empresário e tem como vice a empresária Merle Diniz. Essas entrevistas serão reprisadas três vezes após a exibição ao vivo aqui. Então, hoje, às 9 horas da noite, amanhã, às 7 horas da manhã e depois ao meio-dia. E amanhã, o entrevistado é Felipe Marquezone, do Novo. Lembrando que o programa começa aqui às 16 horas. Então, o Carlos Alexandre, a quem eu agradeço aí pela disponibilidade. Carlos, como eu anunciei aí na abertura, a gente vai ter 40 minutos para conversar aqui. O tempo começa a contar agora. Muito obrigado, viu? Então, eu começo perguntando por que você, um empresário aí de sucesso, decidiu ser candidato a prefeito e o que o credencia para a função mais importante da nossa cidade. Obrigado mais uma vez. Obrigado você, Alexandre. Obrigado a todo mundo que nos acompanha. Eu quero aproveitar para cumprimentar aqui a minha vice, a Merle Diniz, professora e advogada que me acompanha no estúdio, Reinaldo Volpato, que é o nosso coordenador de campanha e que estão aqui conosco. Alexandre, é o seguinte, nós entendemos que depois de uma militância política de mais de 30 anos, trabalhando em prol da construção partidária, em prol das grandes questões e causas que envolvem a nossa cidade, há um momento em que a gente precisa se colocar ainda mais à disposição disso para tentar contribuir de forma mais contundente. A nossa colocação como candidato a prefeito vem agora escorada no fato de nós temos uma formação acadêmica interessante. Eu sou formado em administração pública pela Universidade Federal de Ouro Preto e acredito que se eu juntar toda essa militância histórica partidária com a formação acadêmica e com a convivência que nós sempre mantivemos próximos às figuras que estiveram aí nas administrações públicas antecessoras, eu tenho a impressão que nós temos muito a contribuir para a cidade e essa é a vontade, essa é a nossa disposição. Ô Carlos, você chegou a integrar o governo do prefeito Edinho Araújo no primeiro mandato, depois acabou saindo tal e hoje é um opositor. O que mudou de lá para cá? Quem mudou? Você mudou? Ele mudou? O que mudou? Olha, Alexandre, isso aconteceu há 20 anos atrás, eu fui candidato a vereador, na oportunidade convidado por ele a assessoria especial da Secretaria de Governo e depois da saída do secretário a uma secretaria interina. Muitas coisas mudaram de lá para cá, nós tínhamos uma posição política contundente, sempre no campo progressista, nós sempre acreditamos no fortalecimento do Estado e quando eu digo fortalecimento do Estado, eu estou falando também do fortalecimento do município, então completamente avessos e contrários a qualquer tipo de privatização do serviço público, completamente avesso à transformação, por exemplo, do funcionário público num objeto, ou seja, que fica lá esquecido em algum canto dos próprios públicos. Então, muitas coisas foram nos distanciando desse trabalho e nós começamos a ter uma avançada postura com relação aos nossos compromissos históricos, ou seja, a proteção e a defesa do trabalhador, a proteção e a defesa da educação, acreditando que nós precisamos focar a administração nas pessoas. Então, fomos construindo a nossa militância partidária sempre nesse sentido e não encontramos nas administrações que se seguiram a possibilidade de participar e de dar essa contribuição. Por isso, agora, a candidatura, nós estamos cavando, portanto, a possibilidade alternativa de realizar esse trabalho diretamente. Pois é, você bem falou, 20 anos, em 20 anos a gente teve apenas dois prefeitos. Você acha que é a hora de mudar, de ter uma renovação na política rio-pretense? Sim, quando as próprias pessoas, quando os próprios protagonistas não fazem essa própria mudança, esse desenvolvimento, essa inovação, eu vou usar um termo ruim, mas não me ocorre nenhum melhor agora, quando os próprios atores do processo da gestão não se reciclam, não acompanham as mudanças, as novas demandas e tudo mais, eu acredito sim que é a hora de mudar. E eu tenho a convicção, Alexandre, que nós temos aí uma eleição pedagógica agora, uma eleição diferenciada, não só por conta da pandemia e das novas possibilidades de propaganda que essa campanha oferece, mas também e sobretudo a questão do eleitor que está escolado. Nós ficamos aí, desde 2018, enfrentando uma dicotomia, onde existia de um lado isso e do outro lado aquilo, de um lado esquerdo e do lado direito, do lado bonito e do lado feio. Eu acredito que o nosso eleitor entendeu que não adianta você usar como antídoto da tua insatisfação o inverso completo daquilo. Então, nós temos vários programas para serem avaliados, o eleitor tem condições de fazer uma análise muito mais apurada, pelo menos nesse primeiro turno, e fazer uma escolha mais assertiva e mais parecida com aquilo que ele realmente defende, que ele acredita. Não é mais um caso assim de votar por exclusão ou de votar nesse porque eu sou contrário àquele, não. Agora o eleitor tem aí bastante alternativa para optar, para escolher e para avaliar, é o que eu penso. Legal. Vamos partir um pouquinho para a proposta, Carlos. A gente está aí, viveu a talvez a pior crise econômica do século, enfim, com essa pandemia que ainda não tem uma data para terminar, uma previsão, tem aí uma perspectiva de uma vacina. E a gente sabe que a economia e o emprego foram muito afetados. Queria saber quais são os teus planos para a recuperação da economia e também do emprego, essa tarefa que vai caber ao próximo prefeito. Tá bom. Em primeiro lugar, eu queria aproveitar a oportunidade que você está me dando para lembrar as pessoas que estão nos ouvindo de que a crise não é só oriunda desta pandemia. Nós já vínhamos de um processo muito complicado de desmonte aí do Estado, de entrega dos nossos patrimônios, dos nossos bens e sem nenhum tipo de recuperação dinâmica da crise. Então, ela está se agravando por conta da pandemia. Evidentemente, aquela história de novo normal fica só para as propagandas, porque na verdade não é novo normal. O que nós vamos ter é uma situação diferente, um ambiente diferente, um Estado e um município diferentes e vamos precisar trabalhar com esta realidade diferente. E quando a gente fala de emprego, Alexandre, a gente tem que lembrar que Rio Preto tem um histórico já bastante contundente de prestação de serviços e de comércio. A cidade precisa evoluir um pouquinho na busca de parques industriais, de trazer indústrias, sobretudo a indústria limpa, que é aquela que não agride o meio ambiente, é aquela que promove segurança tanto para o empresário quanto para o trabalhador, que trabalha as novas tecnologias disponíveis. Nós precisamos trazer para São José do Rio Preto, uma cidade que já pede, que comporta esse tipo de coisa, essas indústrias, porque elas é que vão trazer mais PIB, mais arrecadação e mais empregos para o nosso município. Então, reforçar aquela ideia do parque tecnológico, fazer com que de fato e efetivamente ele possa se ampliar para esse tipo de negócio é fundamental. E em segundo lugar, aquilo que você coloca muito bem, nós precisamos efetivamente trabalhar na recuperação dos negócios que foram atingidos pela pandemia. Isso sim, eu mesmo, você começou aí a tua apresentação dizendo, é um empresário de sucesso e tal, eu como esmagador em maioria do empresariado, estamos sentindo na pele o rescaldo de tudo isso que aconteceu. Decréscimo de arrecadação, um abatimento no próprio emocional dos nossos parceiros de negócios, não é? Então, nós precisamos agir na recuperação desses negócios, na revitalização desses negócios que foram atingidos pela crise. É isso que eu acho que nós temos que fazer. Aliás, não acho, eu tenho convicção disso, precisamos fazer. Você, aproveitando até o gancho, falou do novo normal. Há dois anos a gente viveu a onda da nova política. Apesar de você se colocar aí como uma alternativa nova, você mesmo disse que vem de 20 anos de militância. Você é da nova política ou da velha política? Olha, eu não gosto de usar nem esse termo velha política, nem nova política. A política ela não tem idade, né? A política ela é extremamente dinâmica, ela evolui, ela avança ou como nós estamos vendo, ela também retrocede, tá? Então, nós temos uma militância histórica, isso não faz de mim um político novo, mas isso faz de mim uma alternativa diferente de tudo aquilo que vem se apresentando. O próprio programa de governo que a gente apresenta, o Alexandre, eu poderia usar essa terminologia, eu poderia chamá-lo de inovador. Por que eu poderia chamar? Porque ao contrário daqueles programas de governo em que todo mundo bate na tecla, meu programa é educação, é saúde, segurança. Não, nós preferimos embasar o nosso programa de governo em quatro eixos. Então, a gente começa interligando um ao outro. Primeiro, ele se chama infância, adolescência e juventude. Quando eu falo de infância, adolescência e juventude, eu tenho que lembrar que a infância é muito pouco tratada pelos gestores públicos de fato e a juventude, então, nem se fala. Não é muito idoso o nosso estatuto da criança e do adolescente. Há muito o que fazer em nome dele, em nome de que ele vigore efetivamente. Agora, você imagine o estatuto da juventude. O estatuto da juventude ficou amargando dez anos de agonia no Congresso para então ser aprovado e a juventude sendo sempre tratada à margem do processo. Quando a gente pega no primeiro eixo do programa de governo e vai trabalhar a pessoa da sua concepção e nascimento até os 29 anos de vida, que é quando o estatuto da juventude diz que termina a juventude, nós estamos falando do berçário, da creche, da escola, da saúde, do esporte, da cultura, do lazer, da formação profissionalizante. Estamos falando do primeiro, da faculdade, do primeiro emprego, enfim, até que o cidadão se torne cidadão efetivamente. Saia de casa, vá viver a sua própria vida e constituir sua família. Então, nesse primeiro eixo, eu já estou abarcando o grosso da nossa sociedade, mais da metade da nossa sociedade compõe esse importante eixo. O segundo eixo que vem ter ligado a ele, Alexandre, ele fala do combate à pobreza. Você, que é extremamente bem informado, que realiza um trabalho espetacular na informação da cidade, sabe muito bem que, apesar de Rio Preto viver dizendo por aí que é um lugar excelente, maravilhoso para se viver, ele escolhe uma contradição terrível, que é manter um bolsão de miséria na cidade, composto por mais de 110 mil pessoas que estão nos bairros periféricos, distantes do centro das decisões, em lugares em que ainda não existe asfalto, em que a coleta de lixo é muito precária, em que não há vaga de creche para todo mundo. Como é que eu posso dizer que essa cidade está pronta, que ela está maravilhosa, que não tem mais nada para fazer, se eu tenho praticamente um terço da população vivendo numa situação dessa. Então, esse eixo combate à pobreza vai pôr as mãos nisso, porque efetivamente nós precisamos acabar com a pobreza, e não maquiar, não é enfeitando e pintando praças e avenidas para deixar tudo bonitinho, que a gente está acabando com a pobreza, não, a gente só está maquiando. Pois é... O terceiro eixo que é... Perdão, perdão. Não, não, pode parecer que você tinha concluído, mas só aproveitando esse gancho também, que no seu plano de governo você fala em criar uma Bolsa Emergência. Eu queria saber como isso ia funcionar, qual seria o valor e de onde viriam esses recursos? Vamos lá. Nós temos duas coisas importantíssimas para falar quando o tema é recursos. Primeiro, nós temos uma cidade que tem 2 bilhões, mais de 2 bilhões de orçamento. Se eu paro de fazer obras em cima de obras, veja lá, tem que deixar muito claro aqui, porque isso é muito delicado. Ninguém aqui está dizendo que as obras não são importantes. Ninguém aqui está dizendo que as obras não serão feitas. Mas o que existe em Rio Preto é uma piada. Obras demoradas, caríssimas, em lugar onde já foram feitas outras obras. Então, quando eu deixo de priorizar essas obras o tempo todo, sem muito sentido, e passo a priorizar as pessoas, Alexandre, eu tenho verba para isso, está certo? Eu tenho de onde tirar isso. Segunda coisa, eu acabei de falar que nós temos que atuar na atração de indústrias limpas, que é para massificar a criação de vagas de trabalho e, ao mesmo tempo, aumentar o PIB e, ao mesmo tempo, aumentar a arrecadação. Então, é daí que virão os recursos necessários para a gente tratar e combater a pobreza. A questão do bem, que é a Bolsa Emergencial Municipal, ela é muito bem pensada. E vai haver um momento da campanha em que nós vamos dar um destaque profundo sobre isso. Por quê? Porque nós precisamos fazer, assim que estivermos na administração, um levantamento extremamente competente, interligado com todas as campanhas federais, estaduais e municipais que já existem, para a gente saber efetivamente quem é, onde mora, como, o que come, o que veste, se é que come, se é que veste, essa população vulnerável que nós precisamos tratar com a nossa Bolsa. Entendeu? E, no quarto eixo, nós vamos tratar da inovação. Espero ter explicado para você um pouco a questão. Faltou o valor. Você já tem uma ideia de valor, assim, ou ainda é... Não, não temos a ideia do valor. É preciso, nós temos todos os dados que, infelizmente, hoje são, de alguma forma, privilégio da administração pública, que tem lá todas as questões. Eu acho, Alexandre, que no momento da transição entre uma gestão e outra, já é possível fazer todos os levantamentos necessários para que, quando houver a posse, a gente já possa começar o trabalho imediatamente. E sabe por que começar esse trabalho imediatamente? Porque quem tem fome tem pressa. Quem está necessitado não tem tempo de ficar esperando o discurso mais. Então, nós precisamos tratar isso com emergência, não tem dúvida disso. Eu só quero dizer que o quarto eixo do nosso programa de governo, ele trata da questão da inovação, que é quando nós vamos convidar a população para fazer parte efetiva do governo, em que pese, inclusive, a sua participação na fiscalização para que a gente não tenha vestígio sequer de qualquer corrupção no governo. A inovação trata de parcerias, parcerias que buscam captação de recursos estrangeiros, federais, estaduais e que estão à disposição desde sempre ao município e nem sempre o município se vale dessas possibilidades aí. Tá bom? Perfeito. Falar um pouquinho de cultura. Cultura é o setor aí que talvez, setor mais afetado, mais ainda do que os próprios empresários que, bem ou mal, puderam, de alguma maneira, continuar trabalhando. A cultura afetada diretamente, aí cancelado todos os eventos e a gente sabe que cultura só vai voltar mesmo na hora que puder ter aglomeração. Eu queria saber a tua proposta para a área de cultura. A gente sabe que a cultura aí, uma reivindicação antiga, é pelo menos 1% do orçamento. Eu queria saber a tua opinião sobre isso. Alexandre, nós temos discutido muito a questão de reorganizar muito bem a Secretaria de Cultura. Primeiro pelo seguinte, é óbvio que todos esses eventos são importantes para a cidade. O calendário municipal precisa manter os eventos. Quando não houver a possibilidade de fazê-los publicamente, como a gente tem visto agora por conta da pandemia, digo presencialmente, que a gente tem alternativas para substituir isso e manter esse calendário vivo. Nós não podemos prescindir de que o calendário cultural se mantenha. Mas há que se dizer também que Rio Preto tem muito dessa história de que eventos são a única cultura que dê para se trabalhar nesse município. Você sabe que nessa nossa investigação geral pelas questões da cidade, a gente se depara com crianças na própria periferia e você pergunta assim, você tem um sonho, o que você gostaria de fazer? E aí um menino de 4, 5 anos está começando agora alguma coisa, eu queria tocar música. E um menino de 12 anos diz, meu sonho é tocar violino. Quer dizer, isso está tão distante dessas questões de eventos, nós precisamos trabalhar a cultura dentro das casas, a cultura no bairro, a cultura na praça. Nós temos espaços, dá para ocupar esses espaços, dá para fazer com que a nossa população se lembre como era bom, se não ter a cadeira no alpendre para a gente ver as pessoas passarem, que a gente possa sentar na praça, possa ocupar as escolas, possa ocupar os prédios disponíveis dos centros comunitários para a realização, para a celebração das manifestações culturais, está certo? Isso também é cultura, isso também faz parte do poder público, isso também a Secretaria de Cultura precisa promover, está bom? Legal. Falar de mobilidade, Carlos Alexandre, só lembrando, eu estou entrevistando o candidato a prefeito de Rio Preto pelo PCdoB, Carlos Alexandre, que é o primeiro dessa série de entrevistas que a TV Câmara vai fazer ao longo dos próximos dias. Mobilidade, como transformar Rio Preto numa cidade para todos? Olha só, a gente tem muita facilidade em dizer o que todo mundo gosta de ouvir, que a gente para resolver o problema de trânsito, basta a gente deixar os sinaleiros sincronizados, basta com que a gente possa mudar a sinalização das ruas, mas o fato é que a nossa cidade, bem ou mal, ela tem um crescente de veículos, licenciamentos de veículos são feitos anualmente, aumentando bastante a nossa frota. Dá para dizer, brincando, que o Rio Preto tem quase a mesma quantidade de habitantes que tem de veículos, se não mais desse segundo. Mas nós precisamos trabalhar outras questões. Por exemplo, Alexandre, nós temos a possibilidade de fazer com que o serviço de transporte público seja apreciado. Se o transporte público for apreciado, se ele for ágil, se ele for confortável, se ele for dinâmico, se eu tiver ar-condicionado, Wi-Fi, um bom molejo dentro dele, segurança dentro dele, monitoração dele, se eu souber pelo meu celular, se o ônibus está chegando ou se ele ainda está distante do meu ponto, se eu fizer com que o transporte público seja seguro, confortável e rápido, eu tenho certeza que a população vai usar o transporte público, até por uma questão de economia, até por uma questão de educação. Então, nós precisamos efetivamente discutir o transporte público de São José do Rio Preto. Mas nós também precisamos discutir a tal da descentralização que fala-se tanto dela, mas que continua, de alguma maneira, tudo ali embolado. Grandes obras foram feitas no sentido da mobilização urbana. Obras caras, obras demoradas, algumas que inclusive causaram grandes transtornos a população, tanto pessoas físicas quanto empresas em locais onde essas obras ficaram por tempo indeterminado e nós não resolvemos o problema da mobilidade urbana. Não trabalhamos a educação, o trânsito e não trabalhamos a descentralização. Nós continuamos fazendo moradia para as pessoas pobres, para a classe trabalhadora, lá longe da cidade, obrigando eles se deslocarem quilômetros e quilômetros para vir trabalhar ou quilômetros e quilômetros para deixar o seu filho na escola, né? Sendo que nós temos um oceano de prédios, de locais vazios pela cidade, onde essas pessoas podiam estar sendo ocupadas. Então, a ocupação inteligente. Você vai ouvir no nosso programa de governo falar de cidades inteligentes, as chamadas smart cities. A gente quer muito trabalhar essa questão. E, para isso, nós estudamos até a colocação desses programas habitacionais mais próximos do trabalho, mais próximos do centro da cidade. Ok. Questão do meio ambiente, Carlos. A gente tem visto aí Rio Preto, vamos ver, no país todo, mas Rio Preto, né? Queimada para tudo que é lado. Questão aí agora, racionamento de água, questão do abastecimento. O que você pretende fazer nesse sentido, até para preservar o que nos resta de recursos naturais e originais aqui da nossa cidade? E estendo a questão do abastecimento, né? A gente sabe que é o atual governo, até um projeto anterior, de buscar água no Rio Grande. Qual que é o teu plano para isso? Vamos lá, essa questão é bem ampla, né? A primeira palavra é consternação por tudo que nós vivemos aí com relação a essas queimadas e a todo esse processo de degradação do nosso meio ambiente aqui mais próximo. Alexandre, você sabe de que há todo um programa relacionado ao meio ambiente, discutido pela ONU e que encontra na Agenda 21 e agora numa programação que vai até 2030 e que distribui uma série de tarefas para os países que compõem a ONU e dentro desses países para os municípios. Rio Preto tinha uma lição de casa a ser feita e não fez e continua tendo que fazer, né? Nós temos que trabalhar essas questões de maneira imediata. Precisamos trabalhar o desenvolvimento sustentável. Antes, vamos dizer, desenvolvimento sustentável não é só meio ambiente. Quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, nós estamos falando em desenvolvimento ambiental, mas também em desenvolvimento social e desenvolvimento econômico. Porque essas coisas são muito entrelaçadas, certo? Agora, quando eu quero tratar de meio ambiente, eu tenho que lembrar desses compromissos da ONU, porque eu tenho que tratar do planeta como um todo, ou seja, eu tenho que pensar global, mas eu tenho que atuar local, eu tenho que ter uma cidade arborizada, eu tenho que controlar, a gente está cansado de ver, Alexandre, riozinhos aqui da cidade sendo canalizados para o carro passar por cima dele. Não existe uma preocupação. A gente tem fontes aí, grandes fontes de água sendo negociadas para virar negócios, esquecendo-se de que isso é futuro, é para as futuras gerações. Como consumir as coisas que estão à nossa disposição sem acabar com elas, fazendo com que as próximas gerações ainda possam usá-las? Por isso, nós temos um programa que vai fundo nessa questão, que envolve muito a educação nesse sentido, está certo? E que precisa ser trabalhado imediatamente. É um dos nossos eixos, o desenvolvimento sustentável é o nosso terceiro eixo, nem por isso ele será tratado em terceiro lugar, ele será tratado da mesma maneira, mas ele traz essa preocupação de forma extremamente latente. E eu falei, dá para se produzir economia, dá para se trazer emprego, dá para se trazer indústria, mas indústria limpa, comprometida com o meio ambiente, certo? Dá para se trabalhar o crescimento da cidade, mas dá para se trabalhar com o consciente coletivo, da importância de se preservar, desde uma praça, desde um riachinho, desde a nossa caixa d'água até os grandes mananciais. Nós estamos em cima de um manancial de água. Não dá para continuar furando, pôr sua tesinha no albel prazer, não dá para ficar contaminando. E aí nós vamos falar de buscar água lá fora, porque nós estamos sem recursos aqui para nós, está certo? Então, isso é uma questão que nós temos resolvida no nosso programa de governo, no eixo desenvolvimento sustentável. Você falou de atrair empresas, aproveitando o que você falou aí. Se fosse fácil, outros já não teriam atraído empresas. O que você apresenta como diferencial para conseguir atrair empresas? Incentivo fiscal, talvez? O incentivo fiscal é uma das questões, mas não é só isso. Nós temos várias coisas para se observar. Você sabe, por exemplo, que eu sou profissional na área do franchise. Durante mais de 10 anos aí, a gente tem feito treinamentos de novos franqueados, recebendo pessoas de fora. Eu tinha problemas gravíssimos quando eu trazia gente de fora que tinha que esperar depois para poder ir embora. Às vezes, um camarada na sexta-feira queria ir embora e o avião dele, que daria algum tipo de processo de interligação com outro voo, só ia acontecer no domingo de manhã ou na segunda-feira. Então, nós temos isso. Olha só, Rio Preto tem uma baita malha viária, nos liga a qualquer lugar do país. Eu posso ir para a nossa capital federal, posso ir para a nossa capital estadual, vou para o Mato Grosso, vou para Minas Gerais, vou para o interior, vou para onde eu quiser. Então, o Rio Preto está super bem localizada, mas nós temos que trabalhar algumas questões ainda nesse sentido. Temos que trabalhar os recursos necessários para que algumas indústrias venham. A gente precisa, por exemplo, pensar que algumas indústrias, principalmente a pesada, por isso que a gente fala da indústria limpa, porque ela traz menos essa necessidade, mas, por exemplo, o problema de abastecimento de água é gravíssimo quando eu quero falar da indústria pesada, está certo? Uma outra coisa que nós precisamos pensar é que nós temos hoje a condição de trabalhar a tecnologia, Alexandre. Existe uma indústria capaz de trabalhar com a tecnologia, como a gente vê em outras localidades, em outros países, como, por exemplo, lá no Vale do Silício, não há necessidade de eu trazer para cá só metalúrgica, só montadora de veículo. Temos uma possibilidade imensa, uma gama imensa de outras coisas para trazer, preparar a nossa população juvenil para trabalhar a questão dos games, a questão da robótica. Se eu preparo a população, eu tenho o interesse das indústrias de virem para cá. Se eu tenho público para trabalhar na indústria, a indústria vem atrás dessa mão de obra. Se eu tenho as condições objetivas de recebê-las, elas virão, está certo? Mas não tem dúvida que muitas vezes nós já tivemos episódios na cidade, eu acho que você sabe disso, em que os gestores públicos, de alguma forma, afastaram indústrias daqui por criar dificuldades aí para que pudessem vir. Ok. Lembrando que a gente tem 40 minutos, já foram 30, Carlos. Então, a gente tem mais 10 minutos aí para falar sobre suas propostas. Falando em proposta, você concorda com o que foi feito pelo atual governo em relação ao combate à pandemia? E se não concorda, o que você teria feito diferente? Essa pergunta está muito latente aqui para mim, as pessoas têm feito essa pergunta com regularidade. Olha só, eu prefiro dizer que se eu fosse gestor neste momento, eu teria aberto os meus ouvidos e o meu coração à ciência. Alexandre, eu posso ter a minha opinião, você pode ter a sua, a pessoa que está nos ouvindo ter a sua, mas há um fato em contexto. A ciência, se não é completamente, se ela não é 100% certa, ela tem obrigação de ser. Então, eu preciso ouvi-la, eu precisava ter seguido os ditames da Organização Mundial de Saúde e se eu tivesse tido um Ministério da Saúde mais assertivo também. é que, veja só, quando o exemplo vem do alto, a coisa se complica na ponta. Nós temos um Ministério da Saúde sem profissionais especialistas da saúde. Nós estamos vivendo uma realidade surreal na nossa história. Nós estamos vivendo um momento surreal na nossa história. Então, é óbvio que os estados e os municípios, de alguma forma, repliquem um pouco dessa inconsistência, dessa falta de postura assertiva. Mas eu teria ouvido a ciência. Eu acredito que se nós tivéssemos seguido de forma completa todas as orientações da Organização Mundial de Saúde, nós hoje já estivéssemos imitando a Europa no sentido de que estivéssemos já voltando para a vida normal. Se bem que você sabe, a Europa mesmo tem lá alguns focos de retorno da pandemia. Essa não é uma pandemia comum. Todos nós temos muito a aprender com ela. É por isso que eu não quero fazer uma crítica contundente ao governo atual, ao governo municipal, porque eu tenho certeza que ele está tentando fazer o melhor que pode. E todos nós, todos nós faríamos o melhor que podemos. Porque quando se fala de saúde, não consigo acreditar que nenhum de nós seja simplesmente irresponsável. Agora, eu teria tido uma posição extremamente pontual, obedecer as orientações dos cientistas, da ciência. Maravilha, é o que eu ia até dizer. Uma segunda onda forte voltando na Espanha, principalmente Madrid, e também na Inglaterra. Até por isso, pandemia e educação. A gente teve um ano perdido para a educação, que isso vai se refletir nas próximas gerações por um bom tempo. Como recuperar esse tempo perdido no que tange ao município? Eu tenho um diálogo muito aberto e muito próximo com a minha vice, Amélia Diniz, que é da área de educação, Alexandre. E a gente tem debatido muito isso. Não dá para acreditar que uma criança que ficou o ano inteiro afastado da escola, assistindo aula pelo celular, pelo tablet, pelo computador, vá agora da noite para o dia voltar para a sala de aula, encarar aquela lousa e vai receber aquilo normalmente, vai recuperar o tempo perdido e vai se integrar. Nós teremos que ser extremamente inteligentes no trato com a educação daqui para diante. Por isso que eu vou repetir aquela frase, não tem novo normal, né, Lixê? Tem uma história, uma situação diferente e uma relação diferente. A educação é fundamental, é ela que forma o cidadão do futuro, é ela que faz com que tudo esteja preventivamente sendo cuidado, desde a saúde, a cultura, o esporte, a economia, tudo isso passa pela educação das nossas crianças e dos nossos jovens. Então, nós vamos ter que ter um comportamento diferenciado, equipar essas escolas no nosso eixo que trata da infância e adolescência, você vai ver lá que nós propomos equipar as escolas, equipar os alunos, equipar os professores e fazer com que todos saibam usar. Você sabe que teve muito professor que teve que aprender aí as pressas como trabalhar uma aula virtual, né? Eu acho que nós já temos que estar preparados, não só para uma questão de pandemia, mas para uma questão de nova realidade. Há um novo, uma nova realidade que se mostra para a gente em que as aulas precisarão ser diferentes para que a gente mantenha a atenção e o nível e a qualidade de aprendizado dessa geração atual. Perfeito. Para a questão da saúde, o que você pensa para a saúde? Rio Preto, a gente sabe que é tida como uma referência em saúde, o que pode ser melhorado? O que você pensa da área da saúde? Repito o que você acabou de dizer, Rio Preto é referência na saúde, justamente por isso é inadmissível que a gente continue e ter fila nos postos de saúde, posto de saúde sem medicamento ou sem profissional para atender, que a gente tenha dengue aí, ocupando os seus altos índices e tudo mais, porque nós acreditamos muito na prevenção, na saúde preventiva. Nós temos faculdade de medicina, faculdade de enfermaria, por que não estabelecer parcerias com esse pessoal para que a gente possa efetivamente fazer a visitação nas casas, principalmente naquelas mais distantes, para fazer um controle dessa população, para orientar bem essa população, como limpar os seus quintais, como se alimentar corretamente, como manter a sua saúde, como evitar doenças. Alexandre, tem gente, cara, você sabe disso, que está deixando de vacinar filho, por conta de orientação equivocada, por conta de falta de educação, doenças antigas já vencidas pela medicina, pela ciência, voltando aí, porque o cidadão deixou de vacinar o filho, isso é falta de informação, é falta de comunicação adequada, é falta de uma medicina preventiva. Você até falou das vacinas, vou aproveitar para abordar a questão das fake news, a gente sabe que vai ser o grande desafio dessa campanha, é a questão das fake news. O que você imagina que vai ser essa campanha em termos de fake news e como combatê-las? Olha, combater é difícil, nós temos vários equipamentos aí criados, não nós, o país, enfim, o próprio tribunal eleitoral tem criado mecanismos para que as pessoas possam entrar lá e investigar se aquela informação é correta, incorreta, verdadeira ou falsa. Mas a fake news, ela é fabricada por pessoas de caráter ruim, é fabricada por interesses que a gente desconhece a sua origem, a seu fundamento. A eleição de 2018, ela mostrou como é que isso funciona, ela criou uma tal de mamadeira, de piroca que não existia, ela criou histórias inacreditáveis, de imaginar que alguém acreditava naquilo, ela criou e aquilo se tornou fato. Então, o poder de quem cria uma fake news, de quem consegue trabalhar essa questão aí dos números, dos programas e que consegue fazer com que, por exemplo, a minha voz esteja na sua boca, a sua imagem esteja na minha... Enfim, é possível fazer tudo com a informática, com a internet, com os computadores, então vai ser difícil o combate. O que nós temos que apelar para a população, Alexandre, é que todo mundo investigue. Quando uma história parecer muito louca, muito maluca, é investigar, entrar naqueles sites que existem para fazer isso, ou então procurar pelos próprios candidatos, nós todos teremos os nossos canais, nós todos teremos... Ok, sem querer te interromper, Carlos, a gente tem mais um minutinho, que eu vou deixar para você fazer sua consideração, e só quero que também você fale rapidinho, que a gente tem um minuto. Você é um empresário, obviamente capitalista, mas ligado a um partido comunista. Como quebrar essa resistência com o eleitorado nesse momento de conservadorismo exercebado? E para terminar sua consideração também, já peço para você escolher uma música para a gente terminar esse programa. Tá bom, olha só. Não há nenhuma contradição em ser empresário e estar no partido comunista. Nosso partido legalizado tem uma história de 100 anos, trabalhando sempre em defesa da democracia. É um partido oficial, como todos os demais partidos, está aí defendendo as suas ideias. Nós defendemos a liberdade acima de tudo. Nós defendemos o fim de um modelo que explora os menos favorecidos por condição em que trabalham duro, grandes massas trabalhando duro, para que pouquíssimas pessoas se beneficiem e são pouquíssimas mesmo. No outro momento, eu tenho a tranquilidade de explicar para você o grande equívoco das pessoas em pensar que um empresário não é trabalhador. Um empresário que vive da sua receita mensal também é trabalhador e precisa se colocar como tal. 40 segundos, Carlos. Essa é a grande questão. 40 segundos. A questão ideológica. 40 segundos. Eu quero agradecer vocês, quero agradecer as pessoas que estão nos ouvindo, quero convidar a todos para acompanhar as nossas redes sociais, porque efetivamente é lá, até por conta da pandemia, que serão feitas as nossas campanhas, os nossos discursos e o nosso trabalho será divulgado para todo mundo. Quero que todo mundo participe e deixe lá consignada a sua opinião e a sua participação. Sua música. A minha música? Vamos lá. Vou deixar para você uma música do Detonautas. Quem é você? Uma música bastante interessante, porque ela fala um pouco da situação da sociedade que está sempre prostrada diante da realidade. Carlos Alexandre, muito obrigado. Uma boa campanha, que tenhamos uma campanha limpa pela frente. Obrigado, viu? A gente volta a se falar ao longo da campanha. Obrigado. Obrigado a todos que nos ouviram. É um privilégio estar aqui. Muito obrigado, Carlos Alexandre, nosso primeiro entrevistado nesta série de entrevistas. Só para você saber a agenda, amanhã, terça-feira, a gente entrevista o Felipe Marquezone, do Novo. Na quarta-feira, Sely Regina da Cruz, do PT. Na quinta-feira, o doutor Paulo Bassan, do PRTB. Os outros candidatos, a gente ainda está marcando as datas, mas está disponível aí para todos, lógico, né? Todos com o mesmo tempo e com os mesmos direitos aí. É isso aí, gente. E assim a gente encerra o informativo coronavírus desta segunda-feira, que teve os trabalhos técnicos do cinegrafista Wagner Bueno, do controle mestre Fernando César, GC e produção da Renata Arantes e Vivian Lima, e do operador de áudio Flávio Furlaneto. E se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais às 9 horas da noite e amanhã, terça-feira, às 7 horas da manhã e ao meio-dia. Isso vale para todos os candidatos que derem entrevista aqui, uma reprise à noite e duas no dia seguinte, uma pela manhã e uma à tarde. E, mas se você quiser rever também a qualquer momento, ele estará disponível no nosso canal do YouTube. Então, a gente volta amanhã às 4 horas da tarde com o Felipe Marquezone do Novo. E a gente termina, então, com a música escolhida aí pelo candidato Quem É Você dos Detonautas. Até amanhã. Você trabalha feito burro de carga, puxando por um sistema podre que é bancado com o seu suor. Sexta-feira vai para a igreja, comunga com a sua família, a voz sagrada, Jesus Cristo é o Senhor. E deixa parte do salário, retribuição, a idade vai divina da palavra do pastor. É melhor garantir o lugar no céu, aqui nesse inferno, tenta só sobreviver. E o que salva é cervejinha no fim de semana, assistindo o jogo do seu time preferido na TV.